Bom te ver por aqui, porque agora você vai participar de uma das maiores batalhas. Você sabe domar o fogo? Bem-vindos a uma jornada que explora a magia da união, onde o fogo e o churrasco se encontram. Em um mundo repleto de diversidade, encontramos força inegável capaz de conectar pessoas, culturas e corações. Hoje, embarcaremos em uma aventura, descobrindo o poder do fogo e do churrasco, para unir indivíduos em torno de uma paixão compartilhada. Será que existe coisa mais gostosa do que comida caipira? Essa é a especialidade do Ragulo, um dos chefes também jurados do nosso reality. Ragulo, você está preparado para essa missão? Muito preparado. E olha, é o seguinte, comida envolve memória, memória afetiva. Então eu tenho certeza que você tem alguma receita que você lembra do seu pai, que você lembra da sua mãe. E é essa a pegada da comida do Ragulo, da cozinha do Ragulo. É dessa forma que eu penso em fazer comida. Agora eu quero saber o seguinte, o que é isso aqui? Por que você trouxe isso para a nossa entrevista? Isso aqui... Uma faca ou um pedaço de couro? Como afiar a faca é um dos vídeos mais vistos do YouTube na parte da gastronomia. A gente compra no mercado a Chaira. A Chaira é aquele duro com fio para sentar o fio. Então a gente pega uma faca, qualquer faca, sem fio, com fio e afiamos naquilo. Na Chaira. Para finalizar, nós dizemos que é para assentar o fio, para ela ficar o fio perfeito. Finaliza no couro. Qualquer couro que você tiver na sua casa. Eu gosto de tudo muito certinho na minha vida. Eu penso que eu vou ter muito problema com quem for desorganizado. E eu gosto muito de mostrar para as pessoas o quanto é fácil organizar os itens, que hoje em dia chama bisantase. Mas o caipira chama, põe os potinhos, tudo em organizado assim, sabe? E é aquilo que você vai usar. Olha, eu queria muito que tivesse o Tim Ragulo. Será que vai ter? Ah, descer? Eu quero fazer porque imagina o interior Tim Ragulo, eu não vou me aguentar. Maravilhosa. Vai ser bom por demais. Bom, gente, espero vocês na RIC TV. Um beijo do Ragulo. Ah, esqueci de falar uma coisa. Fale! Você sabia que toda vez que eu começo um programa, qualquer coisa que eu estou falando, eu falo Fala, turma! E até agora eu não pude falar. Vamos nós dois, então? Fala, turma! Fala, turma! Eu sou o Rafael Ragulo, jurado do programa Domando Fogo da RIC TV. E hoje eu vim na casa de uma lenda, o Milton Rodrigues, cuteleiro, gente. Sabe aquela arte milenar da cutelaria? Vim aqui conhecer o trabalho do Milton e vim pegar uma faca que nós vamos usar lá com os jurados, hoje na programação da RIC TV. Gente, vamos ver se o Milton está em casa. Olha o homem aí, gente. Oi, o rapinho. Como é que mais? Bem, você? Como é que está? Me explica o que você pensou para o programa Domando Fogo e quais são os passo a passo que nós vamos fazer agora para todo mundo que estiver em casa acompanhar o seu trabalho. Então, eu uso essa barra de torção aqui de caminhonete, um aço reciclado, 51-60. Aí eu corto um pedaço de aço, né? Certo. Aí vai para a forja. E esse aço vai batendo e vai alongando. Vai alongando, vai formando essa faca aqui, certo? Depois desse, vai para a usinagem, certo? Certo. Fica isso ali, ó. Lindo. Aí já tem cara de faca. Aqui você está começando a ter alma, né? Aqui ela está viva. É uma faca acabada, finalizada, forjada de mola. O que você pensou para o programa? Qual a faca que você pensou para o Domando Fogo? Nós vamos forjar uma faca. Certo. E dessa aqui. Nós vamos forjar uma faca dessa aqui. E nós vamos finalizar ela... Esse. Parcial, o que? Conheci. O que é isso aqui? Isso aqui é uma faca fosfatizada. Fosfatizada. Eu dei uns pingos de solda aqui. Maravilha. De inox. Ficou muito bonito. O banho que eu dou na faca, pega no carbono e não pega no inox. Por isso que ela ficou assim, parecendo uma faca. Então, bora lá para a forja, que eu estou ansioso para te ajudar. Vamos lá, meu amigo. Bora lá. Vamos lá. Chega o novo. Vá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, ó, Milton, diretamente na caixa e eu vou entregar na mão dos outros jurados. E aí, Dalião, o que eu preciso fazer aqui pra gente? Bom, abre bem, abre e corta essa peça em quatro, dá uma secada nela. A panceta pra ficar poruruca de dengue, que você é bem sequinha. Olha só essa faca, meu. E direto da fábrica, do artesão. Maravilhinho. Maravilhinho. Que bacana. De 15 a 20 minutos pra pegar o tempero. Eu vou mostrar pra vocês. A gente tem aqui várias opções de tempero. E alguns truques pra desidratar. Desidratar o quê? Desidratar a pele da carne. A pele do porco. Por quê? Se não, ela não brururou. Seja no forro, aonde vocês forem fazer, o importante é desidratar. Então, primeira coisa, vou pedir aqui pro meu ajudante ir. Colocar um pouquinho, pouquinho, pouquinho a cachaça. Se tiver produtos locais, sempre é melhor. Aqui no caso, a gente tem uma cachaça de morrenos aqui do Paraná. Isso. Eu escolhi aqui um sal muito saboroso. Vou colocar em todo ela e massagear também. Por favor, me ajuda a massagear a carne pra que penetre mais e mais rápido esse delineiro. Desidratar a pele. Tem um mousse. Primeiro, pode ser vinagre, cachaça. O sal é muito bom e é o que a gente vai fazer nela assim que a gente virar. Aí, já podemos virar a carne. Isso. Agora sim, as cachaças. Isso. Essa parte agora. Isso. O álcool, ele se hidrata, assim como o sal. Então, a gente vai deixar essa carne aqui, pelo menos uns 15 minutos assim. Mas se você tiver umas 8 horas pra deixar ela assim, na geladeira, sempre com a pele pra cima. Secando bem. Vale a pena. Lembrando que essa dica que ele deu aí da geladeira, a geladeira, o processo de gelar dela seca. Então, com a pele pra cima, vai acabar secando mais ainda a pele. Mas agora, Daniel, você não escapa. Não vai sair daqui sem nos contar um spoiler de como será a sua prova. Bom, o que vocês têm que lembrar é que todo churrasco é feito com produtos locais. Ai, então, peraí. Luiz! Luiz aí, gente! Venha, Luiz! É, aqui tem uma boa amostra. Mas veja, o churrasco geralmente é feito com produtos locais. Sejam carnes, vegetais, acompanhamentos. Então, vai ter o quê? Produtos locais. Se você for pro norte, nordeste, no sul, no litoral ou na montanha, você tem que usar produtos locais. Isso é a coisa mais simples que existe. Cachaça de Morretes, mel. Mel de ortigueira. De ortigueira e limão. O limão de Morretes também, do litoral. Então, vocês têm que prestar atenção sempre que for fazer um alimento. Buscar alimentos próximos e produtores próximos, que isso vai dar mais qualidade no ingrediente e sabor no produto final. Então, valorize o produto local. Arrasou! Então, passados esses 15 minutos, o máximo que você consiga, a gente vai preparar ela pra ir pra grelha. Muito simples, mas muito importante. Secar bem a pele. Vamos secar bem essa pele. E daí, a gente vai pra segunda dica, que é muito eficiente também. A gente vai colocar bastante sal em cima da pele. Esse sal não vai penetrar na carne, não vai deixar ela com excesso de sal. Então, não importa a quantidade, desde que seja muito. Exatamente, desde que seja muito. Vou pôr um pouquinho aqui. Vou espalhando enquanto você põe ali. E aqui, ela vai ficar na grelha ali, aproximadamente. Depende da espessura e depende do fogo. Aproximadamente uma hora, todo o calor da carne vai subir, vai esquentar essa gordura. E com o toque final, uma faca super afiada, um pouco perigoso aqui, a gente vai furar a pele. Por quê? Porque os primeiros 50 minutos, a gente vai deixar ela com a carne pra baixo, a pele pra cima. E quando virar, essa gordura vai começar a escorrer e vai furucar essa carne com a própria banha do porco. Então, quando sai e desce essa gordura da pele, né? A pele pra baixo, vai ser como se estivesse fritando ela. Então, a própria gordura vai virar a fritura da pele. Exatamente. Tá perfeito pra ir pra grelha. Nesse ponto, já podemos ir pra grelha. Remotar já? Vamos lá, então. Vamos lá. Então agora, é aguardar, observar e ficar cuidando, pra que o fogo não esteja nem muito forte e nem muito fraco. Esse é o programa, tomando o fogo. O fogo dança enquanto os aromas se entrelaçam, criando uma sintonia gastronômica que transcende barreiras. No calor da brasa, encontramos momentos especiais, onde amigos e familiares se reúnem para celebrar a vida, a amizade e a felicidade. O churrasco se torna o epicentro de uma experiência compartilhada, onde histórias são contadas, risos são ecoados e laços são fortalecidos. Ou, em nosso caso, ao redor do fogo e da grelha, a competição fica acirrada e o calor aumentará em cada disputa. Puta, maravilha, domando fogo, nada melhor que como fazê-lo. Então, Douglas, existem várias técnicas de a gente acender o fogo, não existe? Inclusive, tem os caras que é mais rural, né, Tchê? Mais bruto? Tipo o ragulão, né? O ragulão é rural, é bruto. Então é estilo caipira que acende, mas nunca com álcool. Nunca com gasolina. Meu Deus, que perigo. E tem gente que acha, Tchê, que isso aqui tem só uma utilidade. Mas isso aqui tem, não é bombril, mas tem mil e uma utilidades. Inclusive, acender o fogo. A forma mais bruta e rústica, né? Óleo, trouxinha de papel, faz casinha de carvão. Perigo zero. Perigo zero, ó. Vamos falando, Tchê. Vamos falando, eu vou fazendo aqui, ó. Vai fazendo. Quantas voltas você dá? Vamos dar dicas. Olha, Tchê, eu nunca contei o suficiente pra gente fazer uma casinha, ó. Certo. Enrolou na mão. Fiz aqui, ó. Vai ficar tipo um conezinho, ó. Ah, legal. Olha lá, ó. Conezinho, ó. Uma flor. Uma rosa. Uma flor, pessoal. Então é o método seguro. Lembrando que o quê? Álcool usamos? Nunca. Jamais. Nem gasolina. Materialzinho que todo mundo tem em casa, né, Ragulo? Papel higiênico é obrigatório ter em casa. E o óleo? E o óleo de cozinha já... Usado. Usado, perfeito. Já custo zero. Tu usa pra quem o teu óleo lá na tua casa? Fritura, batata frita, peixe, bolinho de arroz. Reserva o óleo e usa pra fazer o conezinho, meus amigos. Seguro, objetivo, sem problema. Mas Douglas, se eu não tiver um óleo usado em casa, usamos o normal, né? Pode ser óleo normal e cru. O que tiver lá, né? Inclusive. Então, gurizada, vamos fazer nosso fogo aqui na nossa firebox, né? Tá? De fogo, da parrila. Quero que você ensine a técnica da casinha. Da casinha aqui, ó. Lembrando que se for na tua churrasqueira lá, no teu tambor na sua casa, pode fazer também, ó. Técnica funciona. Então, tá ali a casinha. Fogo nele. Fogo nele. Aí, o quê? Eu vou fazer a casinha de carvão em cima. É igual fogueira de festa junina. Perfeito, meu irmão. É isso aí, Ragulo. Tu não é bobo, né, Ragulo? Pira, né? A gente se entende. Um bom carvão. A casinha de carvão. Óleo, papel higiênico. E esperar a gente, né? Quanto tempo vai ficar bom? Meia hora, 40 minutos. Meia hora. Meia hora. Cinco, meia hora. Excelente no braseiro aqui. Com toda a potência. Então, pessoal, o churrasco começa a 30 minutos antes. Jamais acender o fogo. E já colocar a carne em cima. Espera o braseiro ficar daquele jeito pra você conseguir pôr a carne e trabalhar aquele pontinho que a gente gosta. É isso aí. Viajamos pelo mundo explorando diferentes culturas e tradições. Todas unidas pelo amor ao fogo e ao churrasco. Dos tradicionais assados argentinos às churrasqueiras coreanas e brasileiras. Descobrimos que, independente da nossa origem, o churrasco é uma linguagem universal. É uma festa para o paladar, uma experiência sensorial que nos conecta além das fronteiras. William Peters. Oi. Nosso querido Will. Porque aqui você é o nosso Will. Sou eu. Graças a Deus. Já conhecidíssimo, né? De realities. Na televisão, no nível nacional, participou do Masterchef e quase foi o campeão. Quero saber qual a sua expectativa pra esse reality que agora, gente, mudou de participante em Zilão Jurado. Eu, na verdade, tô assim, muito... mas muito ansioso pra que aconteça ele de uma vez, assim, né? Então... Porque eu sou ansioso, né? Não adianta, gente. E vai ser muito legal a ideia de deixar esse participante pra ser jurado. Poder julgar as pessoas. Não só pelo julgar, mas também por estar participando da produção e de tudo... essa coisa. E o programa, gente, vocês não perdem pra esperar. Vai estar incrível. Mas eu tô muito, 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 muito ansioso, na verdade. Porque há de ser que a fofoqueira habita em mim e eu trouxe esse meu lado pra cá também. Vai ter disputa entre os jurados e o Will e a Lívia. Não na vida pessoal, gente. Eles se amam. É aqui no reality. Eles têm uma rixa. Os dois vão competir frente a frente. O que tem isso? Na verdade, é assim, né? A gente é aquele jurado e a gente precisa fazer o quê? O quê? Ser um maior que o outro. Então, como eu acho que a Lívia não é capaz da brincadeira, mas eu acho que ela não é capaz de ser jurada lá, então eu vou mostrar pra vocês que eu sou muito mais jurado que ela. Minha nossa. Olha, a sua tela vai pegar fogo. Com certeza. E eu acho que assim, resumindo tudo que a gente pode falar nessa temporada, quando a gente se fala em alimentos, gastronomia, a gente leva amor até as pessoas através do prato. E isso eu tenho certeza que você vai ver no nosso reality. Isso, ó. Lembra que cozinhar é botar amor na panela aqui no fogo e mostrar o quanto arde essa paixão por gastronomia e por pessoas. Então lembra disso, né? Cozinhar pros outros é jogar amor nas pessoas. É isso. E nós vamos jogar amor na sua casa através do nosso reality. Se prepare porque vai pegar fogo. Obrigada, amigo. Não, por isso. Tamo junto. Yes! Yes! Bem, então aqui nós temos três tipos de proteína. O frango, o cordeiro e a carne de gado, calixto, a proteína de crão. Pessoal, aqui a gente está com uma sobrecoxa desossada de frango. É uma ótima opção para a entrada. E se for nosso guibão, ela já vem assim a prontinha, a desossada e você coloca o tempero do seu gosto. Então tem várias opções. Marinaca de cerveja, os temperos prontos aqui do nosso amigo. Então, pessoal, ótima opção para a entrada. Douglas, o cordeiro. Cordeirinho é simplesmente fantástico, meu amigo. Por que cordeiro? Muitas vezes perguntam qual que é a diferença cordeiro, ovilha, carneiro, precocidade, idade do animal. Cordeiro, uma paleta de cordeiro, normalmente ela é de 900 a 1,3 kg, o máximo. Passou disso, já não é mais cordeiro, já é um carneiro, já é um animal mais velho. Um cordeiro que ele ganha em sabor e maciez da proteína. Cordeirinho, olha essa paleta, simplesmente fantástica, fantástica. isso aqui na grelha ou no espeto, meu amigo. Maravilhoso. E aí, e o gadinho, como é que fica? O gadinho é o seguinte, nós temos aqui três opções de corte. Esse aqui, hoje em dia, é chamado de tibone, mas lá antigamente, na época que a gente carneava, raiz, raiz. Era bisteca com miol. Então hoje gourmetizou e virou tibone, um tibone mais largo, muito bom para ser feito, porém, possibilidade de erro, porque é difícil fazer ele, né, coelho? O pontinho, né? O pontinho, o pontinho, ai, ai, calma. Então forte e grosso desse, existe algumas técnicas, né? Como ele é grosso, a gente não consegue só grilhar de um lado e de outro. A gente tem que ter, assim, açaí em pé, esquentar o osso para ele cozinhar dentro, né? Turma, vou continuar falando então da carne de boi, vou falar agora. Para, vamos parar. Vamos começar rápido. Quem comidou eu, quero saber. vamos lá, vem, chega, 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 vamos lá. Eu não tenho fome e a gente quer comer e bora. Vamos colocar na grelha. Vamos trabalhar, vocês estão ruins. Bora para a grelha então. Não, tem que ser a Brasco. Tira uma mota. E aí, tem que ser a Brasco. Aí sim, Brasco, Brasco. Só a Brasa, só o calorzinho para nós incendiar essa parrila aí. Que maravilha, que maravilha. Ó, agora sim, muito bom, obrigado, pode morrer. Cadê? A parte foi. Dois tombos, depois ela sobe e fica cozinhando. Nesse caminho gastronômico, encontramos verdadeiros mestres do fogo, chefes churrasqueiros, verdadeiros artistas das brasas, que dedicam suas vidas a dominar o equilíbrio perfeito entre o calor e a carne. Eles nos mostram que o churrasco vai além de uma refeição, é uma forma de expressão. Um ritual que exige paciência, habilidade e paixão para criar verdadeiras obras de arte que saciam os apetites mais exigentes. nós vamos fazer uma coisinha bem rápida para a gente trabalhar a sobremesa dentro de um assado, dentro de um churrasco. Nós vamos fazer uma torta de maçã, torta, caramelo e uma massinha fodre que a gente chama que é a nossa massa sucré, certo? Massa sucré, trigo, manteiga, gema de ovo e açúcar, maçã assinatura, açúcar e canela em pó. Aqui a gente vai colocar açúcar e canela no nosso bolo. A gente precisa que forme um caramelo na nossa panelinha. Colocamos a canela. A gente está fazendo um trabalho de fogo mais lústico, não precisa ser nada, tá? Vou só dar umas aberturas porque ele vai inchar, vai estar vapor demais e pode estourar. Vai para a greve um pouquinho em cima e depois a gente finaliza com ela embaixo. Olha lá! Aqui a gente vai deixar aqui um pouquinho, cozinhando a nossa maçã, fazendo um caramelo, depois a gente joga na brasa, ok? Ok? E a Lívia é uma das nossas juradas fixas, ou seja, ela estará no Domando Fogo todos os episódios. E tenho certeza que vai ser muito emocionante, né, Lívia? Você está preparada para esse desafio? Olha, eu estava meio receosa no começo, até porque somos eu, você e Lorena de mulheres nesse mundo de homens. Mas como eu tenho trabalhado junto com os homens nesse tempo de churrasco, receptividade é muito boa. O que o público de casa pode esperar? Vai ter muita diversão, muita risada, porque nossas celebridades passando aqueles perrengues vai ser muito legal. Muito família, porque daí tudo que você aprende, você joga para dentro de casa e reúne a família para fazer. Estou pensando como pegar no pé de alguns colegas, ah... Você pode contar? Estou contando porque estou aqui para isso. A Lívia tem uma certa rixa com o Lívia. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É verdade isso, Brasil? Você me confirma isso, Lívia? Não estou sabendo. Ah, não, eu ouvi também. Mas eu quero deixar bem claro que essa rixa é só no programa, porque vocês são grandes amigos, Sim, somos, somos. Mas o programa gira para o seu. Rola a competição até entre os jurados. Por quê? Porque vai ter uma prova entre vocês. Então, gente... Eu estou contando tudo já, não me aguento. Calma, vamos concluir. Vamos concluir. Eu sou nervosa. Você poderia ser a minha... Eu poderia ser a sua tutora. E aí, eu sendo a sua tutora, na grande final, a gente vai disputar, eu como sendo tutora, eu vou disputar, por exemplo, com o Will. E o Will, ele é tutor de alguém. Então, os chefes vão, no final, acabar disputando entre si. Essa aí vai ser uma loucura. Porque no final, quem ganha a das celebridades, vai ter um monte de prêmio legal. O que eu posso garantir é que a tela da sua TV vai pegar fogo. O fogo e o churrasco não apenas alimentam nossos corpos, mas também nutrem amizades duradouras. Em uma sociedade cada vez mais virtual, o churrasco nos lembra da importância do contato humano genuíno. Afinal, a partir de agora, vamos ver o calor da emoção aumentar em cada batalha e descobrir, quem sabe, domar o fogo. Então, vamos lá. Agora, que já ficou uma horinha aqui nesse fogo, é tirar o excesso de sal. Seca bem essa pele. Tirar o excesso de sal? Também tira o excesso de sal e já segue. Faz duas coisas de uma vez só. Ou volta pra Brasa Forte pra atacar uma coronavírus. E... aqui, ó... Um, dois, três, já tá queimando. Então, aqui, ela vai, com certeza, a pururuca. Tem que ficar de olho pra quê? Pra que a pururuca não queime e fique preto e amarga. Aí não dá pra comer. gente, o que que é isso? Tudo bem que acabou a venenosa, mas essa aqui é a Judite? Calisto! Coitada. Meu Deus. Não tô preparada pra isso? Um jacaré é uma cobra? Não jacaré. Um jacaré. Ufa. O que que você pretende fazer com a sua participação? Como é que vai ser a participação do Calisto no Domando Fogo? A minha prova vai ser uma prova surpresa. Eu não vou poder dar muito spoiler, senão vai perder a graça, né? Isso aqui, o que que é isso aqui? Cecília, isso é uma casca de um ovo de avestruz. Avestruz. A metade de um ovo. Jacaré. O que será que vem aí? O que será que vem aí? Caramba! Algumas dicas. Algumas sugestões? Poucas dicas, pro pessoal de casa vai ter mais dicas pros participantes, não tanto. Vai ter umas tomadas ali. Pessoal, não faça isso em casa. Aí a gente só dá um toque pro participante. Mas é... Vai ser legal, vai ser muito divertido, o pessoal vai se divertir bastante lá. E qual que é a sua especialidade como chefe, Calisco? Bom, filha, eu sou churrasqueiro profissional aqui em Curitiba, trabalho com eventos. Então a minha especialidade é desde o fogo de chama, parrilha, carnes exóticas, frutos do mar. Eu gosto de mexer com coisas diferentes do que o pessoal propõe já, né? Então, pessoal de casa, o programa vai ser muito divertido. Eu estou muito animado pra estar lá, pra começar esse programa. A minha prova vai ser uma das provas mais legais e divertidas, porque tem as surpresas, né? Eu não posso falar muita coisa, mas eu espero que vocês estejam com a gente lá, vai ser muito divertido. Então deixamos ali um tempinho, pra ela dar essa secada, pororoca, dar alguns condorinhos. agora é cortar e servir. Sidney, tem uma cervejinha pra gente experimentar? Com certeza, Adélio. Qual harmonia pra melhorar? Hoje eu estou a 2 graus centígrados, e também a rede. A rede a 5 graus, pra vocês disparem junto com essa maravilhosa carica. e também pra finalizar com a rede. Então é isso, gente. Agora a gente está aqui, indo tomar a nossa cervejinha, comer a nossa carninha, porque tem que provar pra ver se está boa. Até mais, obrigado. Saúde. Mas o poder do churrasco não está apenas na preparação meticulosa, está também na alegria de compartilhar. Ao redor do fogo, pessoas de diferentes origens e crenças se encontram para celebrar a vida. Em cada mordida, descobrimos um novo sabor e abrimos espaço para uma conexão mais profunda, mesmo em meio a uma competição. E num programa que a gente vai falar sobre churrasco e carnes, não pode faltar um jurado gaúcho? Claro que sim, como que não? Mas bate? Inclusive. Minha nossa. Douglas, o que você preparou pra sua participação? Surpresa. Eu posso falar? Pode falar tudo, só que não. Algumas coisas. quer começar dando um spoiler? Olha, aqui está um spoiler meu, aqui, ó. O que simboliza essa maçã? A maçã simboliza o quê? Tentação, que eu saiba. Tentação. desde a época do Gênesis? Desde os primórdios. Desde os primórdios. Desde a ancestralidade. Hum, boa. É o que nós trabalhamos em nosso churrasco. O que eu busco no meu assado, na minha gastronomia, que é a ancestralidade. É meio Nutella esse gaúcho, né? Uma maçã, mas vocês terão a maçã em nossa prova. Domando o fogo, quem será capaz de domá-lo? Tem dica para domar o fogo? Paciência. O gaúcho ama churrasco, mas o Brasil ama churrasco. Então vamos fazer os melhores churrascos do Brasil no Domando o Fogo. Tenho certeza disso. Tenho certeza que você vai amar. Demos uma estreadinha, depois eu vou tentar bem, bem. E vou começar a levar com nata. Quem não tiver nata, usa nata. Quem tiver um sorvete de creme, pode usar o sorvete de creme. Mas a ideia é, como é uma sobremesa grande, vamos compartilhar. Cada um pega uma colher e vem compartilhar. É isso aí, gente. Eu vou vir aqui já pra... Passinho de fazer. Gostou de comer e dá pra compartilhar. A cada episódio, quatro participantes vão competir e se enfrentar para conseguir apenas uma vaga na final. E aí, nós realmente vamos descobrir quem sabe do mar e o fogo. Um, dois, um. Arrasta! Um, dois, um. Arrasta! Três, um! De novo, de novo!